Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Conselho de Tarot. Eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxesa, então se você gosta de conteúdos como Tarot, Astrologia e algumas diquinhas mágicas, você tá no lugar certo, então já se inscreve nesse canal. Vamos então pra última semana de março? Vamos lá então, se concentra, vai lá e escolhe a tua carta. Se você escolheu a carta de número 1, nós temos a papisa pra você. Escuta a tua intuição essa semana, ela tem muito pra te ensinar. Aquela voz que vem de dentro, que vem do coração e não das caraminholas da tua cabeça, presta atenção no que essa voz tem pra te dizer que com certeza ela vai te indicar o melhor caminho pra essa semana. Procura não abrir muito a boca, principalmente em relação aos teus projetos de vida, não somente os profissionais, mas tudo aquilo que você quer colocar no mundo. Deixa isso germinar primeiro dentro de você. Tenha os dois pés no chão, antes de sair por aí contando. Nem sempre a gente sabe, né, quem é que tá do nosso lado, quem é de verdade e quem é de mentira. Então vamos silenciar algumas coisas antes de dar com a língua nos dentes. Aproveite essa semana também pra um momento mais contemplativo, mais meditativo. Se conecte com você, que com certeza essa conexão vai ser aquele alicerce que você precisa, inclusive pra se projetar pros novos projetos que podem estar vindo por aí. Carta de número 2. O diabo. Muita gente teme essa carta, mas essa carta ela tem muito pra nos ensinar. O diabo, ele vem falar sobre as nossas sombras, as nossas debilidades. Então provavelmente essa semana você vai bater de frente com algumas coisas que de repente tu tá colocando lá debaixo do baú, né, dentro ali, escondidinho, trancado, as sete chaves. Vamos olhar pra isso? É importante pra que você passe de fase na vida também. Essa é uma carta que nos dá a oportunidade de fazer a alquimia do ser. Vem transformar as coisas dentro da gente. Não tem como passar a vida toda como um papelzinho na ventania fingindo que nada tá acontecendo. Tome muita atenção pros teus limitadores, pra aqueles sabotadores internos. O que que tá te aprisionando e não te permite voar o quanto você tem potencial pra voar. Então olhe pra todas essas amarras com carinho. Seja gentil com você. Compreenda aquilo que realmente é uma debilidade. Procure trabalhar isso dentro de você. Com terapia, com algum tipo de auxílio. Caso você não consiga fazer isso sozinho. Não tem problema. Peça ajuda. A carta do diabo, ela não vem pra aprisionar. Muito pelo contrário. Ela mostra o que já tá te aprisionando. E vem pra te dar a possibilidade pra se libertar. Aproveite essa bênção que essa carta tá te dando. Não corra do desafio. Tá na hora de cortar essas amarras. Carta de número 3. Um as de espadas. Ih, que a cabeça deve tá fervilhando de ideia. Essa é uma carta que traz essa abertura do teu campo mental. Vamos aproveitar pra colocar essas ideias pro mundo? Colocar tudo isso pra ativa? Beleza. Só toma cuidado pra isso não virar um gatilho de ansiedade. Organiza as ideias. Pega um papelzinho, faz um mapa mental. Não perde nada. São ideias valiosas, insights preciosos que vão vir essa semana. Não perde essa oportunidade rodando em círculos, em ideias fixas. Que às vezes é até uma ideia sabotadora, né? Aquela voz na tua cabeça que fica, ah, mas me falta isso, me falta aquilo. Não falta nada. Tu tem tudo o que tu precisa pra começar. Para de bobagem. Dá o primeiro passo. No segundo passo, você vai ver as necessidades que você vai ter ali e tu vai ter ideia suficiente pra poder resolver isso também e ir em busca de coisas novas. Aproveite esse sopro no teu campo mental. Aproveite essa clareza. Não fica perdido dando volta e ideia que não tem nada a ver. Coloca tudo no papel pra ficar tudo bem organizadinho e bora pra luta. Coloca isso pro mundo que vai dar bom. E aí, gostaram do conselho da semana? Foi assertivo pra ti? Eu espero que sim. Mas se você precisar de uma orientação mais direcionada pro teu campo, pra alguma coisa na tua vida que tá acontecendo, acessa esse link na descrição do vídeo. Vem falar comigo que a gente agenda o teu horário. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, compartilha com os amigos que com certeza também estão precisando de um conselho do Tarot. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. E também me segue lá no Instagram, arroba danianderlainebrucheza, que sempre tem muito mais conteúdo pra vocês por lá. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Eu desejo uma semana muito iluminada e abençoada pra todos vocês. Um beijo da Bruxa e até a próxima.